Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês os meus produtinhos favoritos do momento Tinha muito tempo que eu não fazia um vídeo assim, né? E vocês estão pedindo, tem muito produto novo também que eu quero mostrar para vocês E resolvi também contar um pouquinho da minha viagem para a França Eu estou em Cannes, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso, quer dizer, eu não estou em Cannes mais Eu acabei de chegar hoje em Mônaco, eu estava em Cannes para o festival do Cannes Lions Que é um festival de publicidade, muito importante, muito legal Eu fui com a Maker Studios, fiz uma palestra, vou falar tudo para vocês no blog Foi incrível, eu amei a cidade, é linda, maravilhosa E agora eu cheguei em Mônaco, vou passar lá 4 dias aqui com a Riachuelo, vai ter novidades para vocês em breve também E eu vou estar compartilhando essas experiências com vocês nas redes sociais, tá? Então fiquem ligadinhas Então vamos lá ao vídeo de hoje Ah, eu preciso te contar, né? Que vocês vão ser, que vocês vão perguntar Eu perdi a minha mala no... eu cheguei em Cannes, eu tinha a palestra no dia seguinte E eu cheguei no aeroporto e descobri que a minha mala tinha ficado perdida em Paris E eu fiquei desesperada, chorei, né amor? Fiquei desesperadíssima E porque, né gente, eu tinha palestra no outro dia, eu já estava nervosa com a palestra Que era para mais de mil pessoas E eu estava sem nada, sem maquiagem, sem roupa, sem sapato, nada, gente Aí, ok, cheguei e o pessoal assim, super agindo como se perdesse a mala fosse perder um, sei lá Super normal E eu fui me descobrir que o aeroporto tinha ficado, eu estava em greve E uma confusão, eu fui receber a minha mala dois dias depois Mas graças a Deus recebi Eu acabei tendo que sair correndo para comprar maquiagem Comprei um monte de maquiagem, comprei um look, duas peças Ainda bem que eu tinha trago sapato e bolsa na minha malinha de mão Porque é sempre o que eu levo na malinha de mão, os sapatos e as bolsas Mas enfim, acabou dando tudo certo E minha mala chegou, tudo certinho Tudo que estava na mala veio, então eu fiquei super feliz, graças a Deus deu tudo certo Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês também algumas coisas que eu comprei, acabei comprando E que eu acabei gostando também Então vamos lá Primeiro eu vou mostrar makes Um dos produtos que eu comprei nesse desespero Porque eu precisava de uma paleta de sombras neutra Eu não sabia se minha mala ia chegar ou não durante essa viagem inteira Então eu acabei comprando essa paleta de sombras aqui da Nors Que é uma paleta nova O nome dela é Isist 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 É uma paleta linda, cheia de sombras neutras Tem algumas sombras também, uns marrons, um verde mais fechado, cinza, preto Então é uma paleta ótima, adorei E super quebrou o galho aí no primeiro dia que eu fiquei sem a minha mala Acabei comprando também, gente Essa base da Urban Decay Que é a Naked Skin Eu, quando essa base saiu, tinha ficado curiosa para experimentar E eu amei, 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 amei A minha cor é a 7.0 E é uma base assim, super, super leve E eu estou usando ela agora Fica linda, assim, durante o dia Ela é leve, mas cobre, sabe Eu vou fazer review dela no blog para vocês Eu amei Agora outra base, essa que eu já tinha trago comigo na viagem É essa aqui da Natura Que é uma base nova É a base mousse, é feita em pó Então é tipo assim Ela é bem sequinha E fica muito natural na pele, gente O acabamento é maravilhoso Eu estou fazendo, eu fiz a websérie com a Natura E eu acabei conhecendo essa base É um novo lançamento E eu apaixonei E como eu estava vindo para cá Que tem um clima mais tropical Eu resolvi trazer para usar Porque eu estou amando usá-la durante o dia Ela é muito boa Fica muito, muito natural E a pele fica ótima Eu vou fazer uma preparação de pele Para o dia a dia Para vocês usando ela Porque vocês vão amar Eu tenho certeza E a minha cor nela É a beige médio Da Natura Outro produtinho que eu estou amando É o Hula da Benefit Que é um blush pó bronzeador Sem brilho Perfeito para contorno Gente, eu estou amando fazer contorno com ele Porque ele é um pouquinho mais claro Do que os meus outros produtos O Harmony da MAC mesmo Do que um bronzer normal Ele é um pouquinho mais claro Então fica mais discreto o contorno Estou adorando É o Hula da MAC O Hula da Benefit Estou com dois esmaltes aqui Para mostrar para vocês Porque são duas cores Que eu estou apaixonada Esse nude Sabe que eu amo nude É o que eu estou usando agora É esse nude lindo da Dior Eu ganhei uma caixa Um kit completo de esmaltes da Dior Que eu não estava em São Paulo E eu fiquei louca De paixão E eu trouxe esses dois para a viagem Caso tenha que trocar Mas eu vim com o nude E eu trouxe esse aqui também É o Mirage Que é um rosa maravilhoso Um fuxa lindo Vou mostrar para vocês também Quatro glitters lindos Da Urban Decay Na verdade a Urban Decay Mandou para mim Alguns produtos E veio esses glitters Que eu já estava com vontade de comprar Porque são maravilhosos Olha as cores que lindas Gente Eu vou fazer uma make Usando glitter para vocês em breve Tem muito tempo que eu não faço Esse dourado, azul, verde e roxinho São lindíssimos Outro produtinho Favorito, favorito do mês Favorito de todo mês Eu acho Esse EOS Balm É um hidratante labial E eu tenho várias cores Só Eu levo Tem um na bolsa Tem um Em todo canto da casa Tem um Tem no carro O marido também adoro O marido gosta do pink Do rosinha Mas eu amo esse aqui Esse mint Que é bem gostosinho Bem fresquinho Para hidratar os lábios E nessa Quando você está em um lugar quente Os lábios ressecam mais Quando está muito frio também Então sempre tem um EOS na bolsa Comigo em algum lugar Outro queridinho do mês Está sendo esse perfume Honey Do Marc Jacobs Que olha gente A embalagem é a coisa mais linda do mundo É um tipo de perfume Que você pode Depois que acabar Você pode colocar de De enfeite Na sua penteadeira Porque é muito fofo Marc Jacobs sempre arrasa Nas embalagens E esse aqui tem a Se chama Honey Então tem essas borboletinhas Com estampadas De abelha Que é uma coisa mais fofa Cheio de bolinha E o cheiro gente É muito gostoso Ele é meio adocicado E é perfeito Para o verão Para o dia a dia Estou usando muito O marido adora Então é melhor ainda Eu fiz até um post dele No blog Com mais detalhes Se vocês quiserem ver Está no blog Agora eu vou falar De produtos Para o corpo Não, antes de falar De produtos de corpo Vou mostrar esse aqui Nesses produtos Que a Herbind Que me mandou Eu recebi esse Makeup Setting Spray É um spray Para segurar a maquiagem E esse aqui É para hidratar também A sua pele Então você termina De fazer o make E aplica assim Pode aplicar até duas vezes Deixar a pele bem fresquinha Não tira a maquiagem Aí ela vai secar rapidinho E vai ajudar Na duração do seu make Então isso é ótimo Para o verão Porque a maquiagem Derrete com mais facilidade Eu estou adorando Agora produtos Para o corpo O verão A gente já está na primavera aqui E eu sou assim Quando o verão chega Eu gosto de usar A gente sempre usa Roupas mais curtas Short, saia E eu sou assim A louca De produto de pele Eu sempre uso Algum bronzeador Eu gosto de um produto Que me dá um pouco de brilho Vocês sempre até perguntam O que eu uso na minha pele Para dar aquela iluminada Um bronzeado O que eu estou amando fazer Eu não estou pegando sol Porque a minha vida está tão corrida Que nem estou conseguindo Não consegui ainda ir na praia Esse ano Não consegui pegar sol Então O que eu estou usando Para bronzear a minha pele Para manter o bronze É esse autobronzeador Da Best Bronze Já até mostrei para vocês No Instagram Eu acho Quando eu comecei a usar Que é muito, muito bom Você desfolia a pele bem Hidrata Passa um hidratante E depois você Passa esse autobronzeador Você vai sprayando Assim na pele E mistura bem No outro dia Você está super bronzeada Eu também estou querendo Fazer um post sobre ele Só não tive tempo ainda Mas eu vou fazer para vocês Mostrando passo a passo Como que fica lindo o resultado Aí por cima Assim para a pele Ficar linda em foto Tipo uma maquiagem mesmo Para as pernas Para os braços Eu estou até usando Um pouquinho hoje Eu estou gostando desses dois O Tantalize e o da Lorac Tem ele em spray E tem ele em creme Eu comprei Eu sempre usei esse em creme Que eu já até fiz review no blog Há muito tempo atrás Porque esse aqui É um queridinho meu De muito tempo Olha só como ele é lindo É um iluminador Mesmo com bronze Incrível Só que aqui ele está Apliquei Você tem que espalhar bem Para ele ficar mais natural Mas dá uma cor incrível Na pele E um glow iluminado E fica maravilhoso em foto É disfarça tipo Variz Manchinha Se tiver com alguma mancha Machucado E fica linda a pele Agora esse aqui Já é tipo mais uma maquiagem Sabe Ele não tem muito brilho Ele fica mais opaco Fica mais natural Mas é tipo Eu quando eu usei Eu pensei assim É tipo uma base Sabe Esse aqui já é mais um iluminador Eu cheguei a usar esse primeiro Mas pouquinho né gente E depois esse por cima Para dar um glow Fica lindo também Mas os dois são maravilhosos Eu vou tentar fazer review também No blog desse Junto com esse Ele sozinho E os dois juntos Eu acho que vocês vão amar Tá Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Dos produtos que eu mostrei Esses foram os meus queridinhos Do momento E os produtos novos Que eu tô gostando Se vocês quiserem ver reviews De algum produto específico Me deixe os comentários abaixo Que eu faço pra vocês Porque mostrar em foto E falar um pouco mais O produto Vai ajudar mais E dar pra vocês verem O resultado Melhor né Então Me deixe os comentários abaixo Espero que vocês tenham gostado Continuem me acompanhando Nas redes sociais Pra ver o que tá acontecendo Aqui em Mônaco Um beijo Fico aqui até segunda Segunda noite eu vou pra casa Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Espero que o seu final de semana Seja lindo Abençoado Cheio de coisas boas Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau